Bom pessoal, tudo bom? Eu de novo. Hoje a gente vai falar sobre prestação de serviço de arte para diversas empresas, que podem ser papelaria, como era o meu caso. Eu tive uma experiência bem grande no mercado de papelaria, de presente, de festa. Fiz muita coleção de festa com bichinho, enfim. O meu negócio foi muito mais papel, apesar de ter lá nos Estados Unidos também uma licença que eu fiz para uma fábrica de tecido, que ficou anos fazendo, usando as minhas aquarelas para fazer tecido para decoração e também para roupa de hospital. Era uma aquarelinha bem suave, bem bonitinha, que eles fizeram toda a parte daquela roupa, sabe? Que a gente tem que pôr quando entra para o hospital para fazer uma cirurgia. Enfim, o céu é o limite. Almofada, caneca, não importa para quem você está prestando serviço, o cliente é cliente e muitas vezes a gente se depara com a seguinte questão. O cliente quer que você, vai, vamos dizer, eu, no caso, né, que já tinha o meu nome aí com eles, mas a pessoa chegava e falava assim, olha Silvia, eu queria uma aquarela, na verdade não era aquarela no caso, era estampa mesmo, né? Eu queria aplicar e queria que você desenvolvesse um raporte, um padrão aqui, mas com esse meu desenho aqui. Ih, aí eu falava assim, não, beleza, vamos lá. Nunca neguei, não, nunca, tá? Por quê? Porque é super importante você atender a demanda que o cliente tem, porque tem dia que ele vai te dar, que ele já tem lá desenhado, ai, olha, comprei essa aquarela aqui, mas eu queria que você fizesse a diagramação, que você fizesse os layouts nos produtos, você fizesse as aplicações, beleza? Silvia aqui? Beleza! Sabe por quê, pessoal? Porque apesar dos clientes contratarem designers de fora da empresa, eles têm lá dentro da empresa também um departamento de arte, um departamento de criação. Às vezes o desenho, o designer que está lá dentro da empresa, ele tem a tendência a fazer só o design dele, né? Quando você pega e chama alguém de fora, aquilo lá dá uma cara nova, dá uma vida nova. É mais um que vai contribuir para o estilo da empresa. Então, a empresa, ela não vai ficar naquela coisa de ter um milhão de estilos diferentes. Apesar que, pessoal, aqui no Brasil, se a gente vai falar em papelaria, design de festa também, existe sim a necessidade de variar um pouco, né? Por quê? Porque o mercado aqui no Brasil, ele muda muito de norte a sul. Enquanto no norte, nordeste, você tem que usar cores extremamente vibrantes, no sul a coisa é mais suave. Então, a empresa que quer atender a nível nacional, ela precisa ter uma diversidade nas propostas de produto, tá? Porque o estilo, bem ou mal, não adianta. Ele se mantém meio que o estilo do dono, né? Como que o empresário, o dono daquela empresa, ele vê o que ele acredita que vende. Pelo que eu noto, é bem isso. A pessoa compra aquilo que ela acredita que ela vai vender. Se você vai lá e oferece uma coisa que ela não acredita, pode saber, ela não vai comprar. Então, você vai ter que fazer ela acreditar, aquilo vai ter que virar. E aí sim, você vai ser uma pessoa da confiança desse cliente. Isso aí já é uma outra história. Isso aí é uma coisa que a gente adquire com o tempo, com a demonstração da responsabilidade do trabalho que a gente tem com relação à empresa da pessoa. Então, o que eu tava falando lá no começo, que é a ideia aqui desse vídeo, é como enxergar quando o seu cliente vem com o desenho pronto pra você apenas aplicar, fazer os rapportes e colocar nos produtos, né? Pessoal, sem problema, aceita. Eu, eu, eu faço. Porque, além de tudo, é o que a pessoa precisa. E você tem que atender a necessidade do seu cliente. Pra você ter uma continuidade, né, de prestação de serviço pra aquele cliente, você precisa atender ele. Se ele tá vindo pra você e pedindo pra você resolver aquele problema dele, dê a solução. E outra, tá vindo pronto, cara. É só colocar lá, é só você fazer a diagramação. Você já tem metade do seu trabalho andado. Eu, de verdade, com desenho ou sem desenho, o valor é o mesmo, né? Você não vai cobrar menos porque a pessoa veio com desenho. Porque, muitas vezes, também, o desenho chega na sua mão, que nem, às vezes, vinha aquarelas, assim, escaneadas, muito lindas, do Japão. Só que ela vinha escaneada, num formato aí de Photoshop, alta resolução, só que suja. Suja como, Silvia? Suja um arquivo, né? No próximo curso, eu vou ensinar, porque eu tenho o curso básico de pintura em aquarela. Agora, eu tô fazendo um curso, justamente, com esses assuntos pra quem quer empreender, pra quem quer vender, né? As suas estampas, as suas aquarelas, a sua arte, entrar aí nesse mercado, produzir dinheiro com a arte, que é, assim, um sonho de vida. Eu recomendo, vivi minha vida empreendendo na minha arte, faria tudo de novo e continuo fazendo. Então, vale a pena. Tô montando esse curso pra vocês, porque eu vejo que existe muita demanda, as pessoas questionam muito, as pessoas querem saber e, de verdade, eu acho assim, eu conquistei meu sonho, né? E eu quero levar esse sonho pra todo mundo. Eu quero que todos conquistem os seus. Mas, o que eu tava dizendo? Quando a aquarela chega suja, entre aspas, não é que é suja, ela vem num arquivo ali de Photoshop e você tem também que preparar tudo aquilo. Você tem que tratar a imagem, você precisa recortar, né? Tudo pra tirar, desgrudar do fundo. Enfim, são técnicas pra poder utilizar aquela aquarela. Quando é você que pinta, eu, no meu caso, quando sou eu que pinto, eu já faço de um jeito que facilita a minha vida. Eu já penso no desenho manual, aplicado lá no digital, digitalizado, como é que eu vou trabalhar. Então, eu já faço alguns elementos separados pra poder montar a minha estampa. Isso já é um pensamento da era Photoshop, né? Da era digital. Enfim, conselho, não recusem trabalho. Não porque venha uma aquarela ou qualquer outra ilustração ou desenho de outro artista pra você trabalhar. Faça sim, atenda bem seu cliente, faz ele perceber que a sua arte, a sua criatividade, ela vai muito além do seu desenho, do seu traçado, do seu trabalho. Ela pode, sim, ajudar o seu cliente a ter aí uma coleção maravilhosa. Porque você, na verdade, é um artista. Você pode se dar melhor ou com aquarela, ou com guacho, ou com isso ou com aquilo, mas você também pode compor muito bem tudo isso, né? Numa tela de computador e montar aí uma coleção maravilhosa, seja o seu desenho, seja de outra pessoa. Dessa forma que você começa a escalonar, a não ser apenas aquela pessoa que ilustra, mas aquela pessoa que monta uma coleção e que faz aquilo que o mercado tá necessitando. Tá bom, pessoal? Olha, espero que tenha esclarecido. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem dar alguma sugestão, por favor, deixa aqui na página. Eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, clica aí no sininho pra ser notificado. E super obrigada por estar aqui comigo e também por levantar essas questões todas que me permitem passar tudo que eu sei pra vocês, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo.